Olá amigos, muito bom dia para todos vocês e eu gostaria muito de agradecer antes de falar exatamente do que se trata esse vídeo tanto é que eu armei aqui, não preparei o cenário direito eu estou gravando aqui só uma introdução rápida antes de entrar no assunto do vídeo eu consegui atingir a minha meta de 500 inscritos como eu estava aos poucos eu achei que procurar bater primeiro a meta de 500 seria mais fácil do que de 1000 e agora sim, partindo para a meta de 1k até agosto eu tenho que chegar lá conto com a ajuda de todos vocês, de coração teve uns trolls aí que às vezes quando percebe que a gente está quase batendo a meta eles entram, batem a meta, ultrapassam aí quando a gente começa a comemorar que bateu a meta eles vão lá e sai todo mundo junto aí a gente volta para baixo mas depois, graças aos meus amigos que me acompanham eu recuperei todos os inscritos que eu tinha perdido então 503, 504 inscritos agora não sei quanto, mais ou menos por aí 503 e rumo a 1k mas vamos então ao que interessa pesquisadores, engenheiros da Universidade de Warwick lá na Inglaterra eles descobriram um método de fazer uma espécie de fonte de energia que pode recuperar rovers com a bateria descarregada em Marte através de uma planta chamada de Aspen Tree infelizmente eu não encontrei a tradução dessa árvore em português inclusive acho que ela nem existe aqui no Brasil eu vou deixar todos os links na descrição do canal para vocês pesquisarem os links estão na maioria em inglês, me perdoem mas é um assunto bem interessante eu resumi um pouco porque o texto é imenso é um bife, como a gente fala no teatro que é um texto enorme e para não ter muito tempo de vídeo não deixar vocês cansados de ver a minha cara o tempo todo falando eu reduzi ao máximo e falei o principal assunto vou deixar o link de todos os jornais de todos os sites inclusive o site que fala sobre essa árvore Aspen e será que esse processo poderia salvar o OP lá em Marte? será? vamos ver como é que é? vem comigo! As árvores Aspen mais popularmente chamadas de Quakes em alguns lugares possuem folhas que tremem literalmente vivem se sacudindo vou deixar aqui no final do vídeo um card com o vídeo em inglês e a fonte do site de origem do vídeo que fala sobre essa árvore então essas plantas inspiraram o mecanismo de produção de energia que poderia resgatar os rovers cheios de poeira em marcha ou seja o nosso querido OP o Opportunity as folhas e os troncos da Aspen entraram nessa pesquisa o nome científico da Aspen é Populus tremuloides a técnica de usar a natureza para resolver os problemas da humanidade é chamada de Biomimicry ou Biomimicry eu não sei se essa palavra existe um falso cognato em cima dela mas eu não encontrei a tradução dela em português mas eu chamaria de Biomimica em uma tentativa de aproximar o termo em inglês da compreensão de vocês essa tradução foi inventada foi criada por mim eu tive essa ousadia tipo Guimarães Rosa mesmo o Neologismo só uma referência mas se algum de vocês conhecer como se usa esse termo em português por favor deixem nos comentários aqui cada dia a gente aprende mais um pouco como dizia Sócrates só sei que nada sei né mas voltando ao assunto os pesquisadores da Universidade de Warwick em Coventry na Inglaterra disseram nesta semana em 18 de março mais precisamente que eles utilizaram essa técnica inspirada pelo movimento único dessas folhas para desenvolver um mecanismo gerador de energia que poderia carregar sensores de clima em ambientes hostis eles disseram que o mecanismo também serve como uma fonte tipo backup de energia que poderia salvar e estender a vida de futuros rovers em Marte esse assunto é particularmente importante nesse momento para a perda do rover Opportunity cuja fonte de energia solar sucumbiu devido a tempestade de poeira global que ocorreu em Marte recentemente se você nunca esteve em uma floresta com árvores Aspen não confundam com a síndrome de Asperger também conhecida como Asp ou Down vocês estão perdendo uma oportunidade ops de conhecer essas árvores desculpem o trocadilho as folhas dessas árvores em algumas partes do sudoeste dos Estados Unidos tremem na mais leve brisa muitas pessoas as consideram como relaxantes e são realmente muito bonitas de se observarem ó não vão confundir esse relaxante com fazer chazinho com essas folhas nada a ver Sam Tucker Harvey um PHD candidato em engenharia é o principal autor do artigo mais informações sobre os assuntos esses assuntos tá incluindo as informações sobre essa planta nos links abaixo em inglês infelizmente muito obrigado a quem chegou até aqui como eu falei anteriormente eu reduzi bastante ainda tinha mais coisa no texto mas vocês podem ler nas fontes tá tem o texto completo lá qual foi como é que eles chegaram a essa conclusão como foi o processo de criação do dispositivo tá e também a gente não sabe se vai realmente ser utilizado né já que agora todo o foco está voltado para a lua mas mas quem sabe no futuro essa tecnologia pode salvar o nosso querido OP e trazer ele de volta à vida né vamos ver então muito obrigado novamente a quem chegou até aqui deixem um like quem não for inscrito no canal por favor se inscrevam rumo a 1k muito obrigado por terem assistido um abraço e tchau tchau